Salve rapaziada, sou Vika da Taverna e sou Vika Antes de ver esse vídeo, marcha dando um like Porque assim você faz com que a plataforma entenda Que o conteúdo da Taverna é importante É interessante, ok? Se inscreva no canal pra você que assiste o vídeo Mas insiste em não se inscrever no canal Sem motivo, mas me ajuda aí Compartilhe o vídeo, porque você espalhando esse vídeo pra galera Todo mundo vai espalhar mais e mais e mais e mais e mais Até a gente chegar no ponto que pum Chegando num ponto legal aí, que legal E ative as notificações, porque assim você vai saber quando sai live Quando sai vídeo, tudo isso Isso é muito importante, tá bom? Depois da introdução você vai ficar com o Solvicão falando do Drops Muita coisa interessante no Drops, tá bom? Solta a vinheta E não é que o Neymar, cara Neymar Júnior se transforma em personagem de Tokusatsu em Fortnite Desde março deste ano A Epic Games anunciou que o jogador Neymar estaria É, no modo Battle Royale de Fortnite Porém, somente nessa semana foram divulgadas quatro skins Sendo que duas é referente a Tokusatsu Uma com a cor do PSG e a outra com a cor da seleção brasileira Olha que louco, hein, mano? Ah, rapaz, o Tokusatsu representado ali, ó Aqueles que não conhecem o jogo Fortnite Uma breve explicação, tá? É um game de gênero survival Que se tornou bem conhecido, né? Pela questão do Battle Royale É possível enfrentar até 100 jogadores ao mesmo tempo Em um único cenário Inovação total, mano Tem muita coisa acontecendo em Fortnite E vamos pra próxima notícia Morte do nosso querido O Sansuki Kukichi Compositor de Kamen Rider e Dragon Ball Morre aos 89 anos Compositor que escreveu muitos temas de anime Tokusatsu Morreu de pneumonia no dia 24 deste mês Aos 89 anos, cara, como eu falei Conforme informou o pessoal da Kyodai Express O site oficial do jornal Asahi O funeral foi realizado por parentes próximos Né? É complicado, mano Mas é assim, né, mano? A vida chega sempre a um limite A um momento triste E a segunda nota aqui que nós temos É a morte da dubladora Yara Rissa Conhecida pela voz da Arlequina Né? Da Trini, dos Power Rangers, né? A Ranger Amarela, do Mike Morphin Caramba, mano E triste, meu Morreu dia 27 Aos 56 anos Teve um aneurisma E foi formado aí pelo grande amigo dela Que é o Guilherme Briggs É aquele que faz a voz do super-homem, mano Triste, triste nota, mano Eu nunca esperava Ela passou mal aí durante um... Foi na semana passada, seu amigo Eu não morri atrasado E aí ela teve esse aneurisma E infelizmente não deu... Não aguentou Né? É muito complicado É triste mesmo Triste demais E por fim Uma curiosidade aqui A Sato Company Lança episódios do Jaspion Com legendas em espanhol Jaspion é uma série que conquistou Tá? O... Enchei o público brasileiro Nos anos 80 e 90 Até hoje Chega junto, né, mano? A galera gosta muito de Jaspion Inclusive eu mesmo Ah, mano Mas aí A Sato Company começou hoje A subir no canal do YouTube Canal Topsato Episódios completos de Jaspion Legendados em espanhol Considerando que alguns países Já tem Essa parte aí É a legenda Em espanhol Ok? É Muita coisa bacana Outras tristes Essa foi a Taverna Drops Do mês de abril Sem Loroica Pro Venha beber na Taverna Tietilsovica Porque aqui a loucura acontece Cadê a bebida? Cadê a bebida? Ah 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 Tchau.